Este acidente foi registrado nesta manhã de feriado na PRC 280 entre Vitorino e Renascença. Uma família de Chapecó viajava a passeio na casa de familiares em dois vizinhos quando sofreu este acidente. De acordo com as vítimas, uma caminhonete forçou uma ultrapassagem. Para desviar e evitar um acidente mais grave, o condutor do Escorte acabou batendo o carro num barranco e ficando fora da pista. Ele chegou a atravessar a rodovia. Uma criança de sete anos sofreu um corte na cabeça. Outros três adultos não se feriram.